E começamos o vlog hoje, às 5 da manhã, porque a gente tá indo viajar! Chegamos no aeroporto de Guarulhos, a gente já pegou os tickets e agora a gente vai comer, tá bom? Quero! A gente vai ver o que a gente vai comer. Comer... 6 da manhã! Nosso café da manhã é um pão de queijo de ouro, não era? É morto. Natal! Aqui vamos nós! Aqui o Felipe tá praticando desenho, porque é a única coisa que a gente tem pra fazer enquanto a gente espera o nosso voo. Férias! 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 Ho 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 Felipe! O hotel que a gente tá... Vou mostrar tudo pra vocês! Hoje é o primeiro dia de hotel, então vou mostrar o quarto agora. Uhuuu! Uau! Oh, o quarto! E o banheiro! A vista! A gente passou o primeiro dia turistando pela praia de Ponta Negra. Passamos por várias lojinhas de artesanatos, vimos a praia. E a gente até provou pela primeira vez quenga doce que vendia em todo lugar. Nooo! E é dia de sair pra correr. Dia 2, né? O dia que a gente acordou aqui. Olha essa vista! Tá muito bonita também. Tá bem quente a sensação. E aí hoje eu vou correr de polo aqui. Gente, tá chocada. Não pode ser. Não deu 500 metros. Começou a chover muito. Não deu nem 500 metros. Eu acabei de descer pra correr da praia. Eu achei que era aguinho do mar. Tá chovendo pra caramba. Aí eu vou na chuva, vou molhar meu tênis no primeiro dia ou não. Ou vou pra academia. O que eu passo, pessoal? Hoje foi 3km. Não tava conseguindo mais. Tá chovendo, parado, tá perfeito. Tá chovendo de novo, muito! Parei aqui por conta da chuva, porque pra ir pro hotel é muito lindinho. E aí tá chovendo e parando, chovendo e parando. É uma ladeira. Ali é o hotel e a praia tava lá, embaixo. Bora! Esse é o look de hoje. É o vestidinho todo... acho que é de tricô. Muito cheio aqui e agora a gente vai tomar café da manhã. Agora a gente tá indo pra praia de Biba, que fica uma hora e vinte de onde a gente tá. Que é a Ponta Negra. E aí, gente, tá chovendo e aí faz solzão. Aí chove e faz solzão. A gente vai fazer um passeio agora de lancha pra ver golfinha. Olha só! Aqui é com o namorado pra ver a visão de lancha de lancha. E olha lá! Aqui olha! E aí olha! vai ser as 4 horas é bom por dentro da mar a galera já está toda reunida aqui mesmo na chuva emocionante ver que vai ser para o sol estar ali que elas correram no mar foi muito legal eu amei ver as tartarugas agora a gente está no mirante do cacimbinhas olha isso é lindo tobeu muito na parte das as tartarugas e tem que ficar de biquíni nossa é muito alto tava meio real então gente nossa do que da janta camarão parmigiana nossa que cara de fome aqui 9.82 vindo 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 aqui aqui tem tipo o jacaré tem tipo é muito lindo aqui da pra ver que eles conservam bem na entrada tem uma taxa para o apagadinho gente Felipe vai fazer um ski bunda agora vai ser tudo isso vai 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 eu não vou não vou ficar aqui melhor esse de escada a gente está indo para a feira de artesanato agora já está meio que no finalzinho do dia aí a praia fica toda bonitona assim nesse céu Felipe me puxou para dançar mas gente eu não sei e aqui tem muitos frutos do mar bom e esse aqui é um peixe e não é o maior cajueiro do brasil é do mundo uau e olha que grande que é sim e dá um titulo do guine's book feliz aniversário aniversário isso aqui não é a fruta isso aqui é o pseudofruta é o penduplo floral é o caule da flor eu faço a fruta isso aqui e aquela castanha que a gente come está aqui dentro qual é o nome desse bicho? a cutia esse bicho? oi é o tronco principal que deu a origem a todos esses cajueiros e aqui tem 9 mil quilômetros de cajueiro ele tem 135 anos e é um cajueiro que está no guine's book porque é o maior do mundo uau esse aqui é a fruta e esse aqui é o pseudofruta é o pendu da fruta que ela falou é o gancho é igual o felipe o famoso gancho tem que tocar para dar sorte 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 quem inventou isso ai? eu caju 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 e esse é o caju mais esquisito do Brasil do mundo gostaram da história do caju agora vamos ver eles lá de cima cajueiro na parte de cima e agora a gente está indo comer tapioca aqui é a casa da tapioca e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente aqui é muito legal uma casinha toda típica cheia de plaquinhas e lá dentro é deu para ver como que eles fazem é um grande fornão assim a gente pediu esse aqui que acho que é um curau tapioca de coco e cafezinho e aí 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 o que é tapioca aqui que que você achou muito bom é só tapioca e aí e aí tem uma festa de teatro aqui no natal e esse restaurante é muito bom pinga de fogo o último dia aproveitei para mostrar todos os desenhos aqui que eu fiz para vocês e aproveitar a praia porque é hoje mesmo que a gente já volta para São Paulo o voo de natal para São Paulo demora mais ou menos 3 horas e meia e é isso beijos e até a próxima